Boa tarde pessoal, eu tenho sumido aqui né, não tenho postado mais vídeos, mas porque que tem chovido muito, não tem tido muitas flores e o tempo também muito corrido pra mim, mas hoje eu vim fazer um videozinho curto, rápido pra vocês. Esse aqui é um ozuca, tá florido hoje, também tinha uma cápsula de semente que eu colhi hoje, o tricostato também tá florido, esse aqui é um híbrido, também tá florido, olha gente esse variegata, que lindo. Esses aqui eu já fiz a polonização hoje, já estão polonizados, tricostato com ozuca, esse aqui abriu ontem gente, só que eu não vi, hoje ele não vai abrir mais, não sei porquê, geralmente abre 2, 3 dias, olha aqui gente, doida pra me dar flores, pra me polonizar, mas estão muito novinhas ainda, mas esse ano acho que elas flora. Vou mostrar pra vocês um onortum que tá florido também, olha esse onortum tá florido, já polonizei também, sei lá, não quer ajudar gente, vai desculpando aí, aí focou, olha, isso aqui é uma bacia né, que eu tenho. Gente, vou mostrar pra vocês os cruzamentos das minhas sementes, os cactos que tem germinado aqui, como que eles estão ficando. Ó, esse daqui é um cruzamento de ozuca, olha, vocês vêem, tem um sinalzinho de ruguinhas, com esse daqui ó, tá vendo? Olha como que ele ficou, ele era micro tá gente, eu enxertei pra poder ele crescer mais rápido, mas tirar daquele enraiza super bem, mato também não falta. Ó, esse aqui é o Gimino Caliço Roste, tá com botão, eu já postei vídeo dele florido aqui, também pra vocês, acho que vocês lembram né? O demais gente, nada mais tá florido aqui, florido só esses mesmo, os outros tudo acabou as flores, mas minha suculenta. Ó, esse aqui também é um outro híbrido ó, um cruzamento também, esse aqui é de raiz própria, também daqui, olha que bonitinho. Gente, tudo cultivado no tempo tá? Sol, chuva, eles gostam bastante. Gente, eu não sei se vocês lembram aí no vídeo, abaixo aí, no canal, tem, eu mostrando as flores de dois, três estinopes né? Um rosa, amarelo, laranja né? E um branco. Gente, eu fiz a polonização, acho que eu comentei no vídeo né? E deu sementes. E eu coloquei germinar, foi dia 29, vou mostrar, atualizar a vocês como que tá a germinação dos estinopes da flor laranja que eu colhi. Vou dar um pause e já volto a mostrar pra vocês, tá bom? Ó gente, isso daqui são as sementinhas dos estinopes da flor laranja, se vocês voltar aí pra baixo, vocês vão ver a flor dele. Fiz a polonização entre o rosa e o laranja e germinou tudo gente. Coloquei no dia 29, acho que hoje é dia 5 se eu não me engano, tá com 7 dias, não sei. Ó, germinando tudo, espero que vingue tudo. Olha, vou atualizando vocês conforme ela for crescendo, que eu vi que vocês se interessou muito pelos estinopes. Gente, eu vou tá viajando dia 2 agora pro Rio Grande do Sul e vou fazer o possível pra mim ir no Cactário Rocha. Eu já fui outras vezes, isso aqui são tudo de sementes que eu vou fazendo. Eu já fui outras vezes, outra, uma vez na verdade né? Minha mãe já foi duas. E agora a gente vai ir de novo e chegando lá eu quero fazer vídeo, mostrar pra vocês lá, pra mim postar aqui no canal. Isso aqui ó, é tudo de semente. Já tá no tempo também, tomando chuva, olha que bonitinho. Ó, tinha um tricostato aqui gente, eu tirei e fiz o enxerto, depois eu faço um vídeo e posto aqui pra vocês. Mas é isso gente, eu vou viajar dia 2. Vou fazer o possível pra mim ir no roste e quando eu estiver lá eu quero fazer vídeos, bem bacana, postar aqui pra vocês verem. Ah, e se der tempo amanhã eu vou fazer um vídeo que tenho 2 estinopes ali pra abrir flor. E já florou, já filmei aqui pra vocês, mas eu vou mostrar de novo. Vou fazer polonização também, tá gente? Mas demais é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentam, se inscrevam, tá? Que vai ajudar bastante. Vai me motivar mais a fazer vídeos, tá bom? Mas é só isso gente, muito obrigada. Boa tarde, beijo a todos. 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 Boa tarde, beijo a todos.